Confiar em Deus é você saber que você tem alguém que olha por você, que cuida de você, está sempre presente na sua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está aí do seu lado. Ele mora dentro do seu coração. Todas as vezes que você está preocupado, está triste, Deus está te consolando, está te guiando, está te mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Sabe, as vezes as coisas nem saem do jeito que você queria, mas elas podem sair sim, muito melhores do que você jamais imaginou. Acredite sempre que Deus está cuidando de tudo e o melhor sempre está por chegar na sua vida. Sabe, por trás de tudo que acontece na nossa vida, tem sempre um lado bom. Tudo que acontece vem para que você aprenda ou para que você edifique algo em sua vida. Leve tudo como lição.